O que te faz sentir segura? Com certeza não são só aspectos da segurança digital ou da informação, mas diversos outros fatores também influenciam nessa percepção. Vamos aprender como usar a segurança a nosso favor, protegendo o que nos é importante enquanto buscamos os nossos objetivos. Tudo isso de forma estratégica e integrada em nossas vidas e ações. Eu sou o Zé e esse é mais um Zé Vaneio. O Zé Vaneio A gente não consegue pensar uma coisa fixa, a segurança é sempre isso. Ela vai depender de cada pessoa, de cada contexto. Mas a segurança geralmente tem a ver com o que? A gente tentar evitar potenciais negativos entrem na jogada. A gente quer evitar perdas, evitar danos, evitar acidentes, por exemplo. Então a segurança geralmente tem a ver com isso. A gente tentar evitar que coisas que a gente julga ruins aconteçam com a gente ou com alguma coisa que a gente tem interesse no futuro. Então nesse sentido, a segurança acaba ficando muitas vezes de um ponto de vista muito defensivo do que a gente pode fazer para se proteger. Do que a gente se protege, se protege, fica nessa posição passiva. Mas eu acho interessante a gente pensar a segurança de um ponto de vista mais ativo, mais propositivo. A gente pode pensar a segurança enquanto aquilo que não só vai nos proteger, mas que vai nos proteger enquanto a gente corre atrás dos nossos objetivos, enquanto a gente caminha na nossa jornada. É uma segurança mais proativa. A gente está indo atrás, a gente não está parado aqui só protegida. Porque os riscos sempre vão estar aí no mundo. A gente não consegue evitar todos os riscos, todos os perigos. A gente tem que achar formas de existir nesse mundo. E a gente conhecer melhor a nós mesmas, os riscos envolvidos, as potencialidades que a gente tem, o que a gente pode aproveitar, a gente consegue tomar decisões mais embasadas para fazer o que a gente acha que tem que fazer. Então a segurança entra nesse lugar, de dar decisões mais informadas para a gente conseguir agir. Segurança em ação. Segurança serve para a gente poder agir, não só para a gente ficar recuado, afoitado na defensiva. Eu criei esse canal com um dos objetivos de falar de segurança digital e segurança da informação. Mas falando só disso, a gente consegue falar de segurança de uma forma bem superficial. E na nossa vida, as coisas estão todas integradas. Os celulares, os computadores que a gente usa, eles são dispositivos físicos. Eles estão aqui nesse mundo. Então a gente tem que pensar eles enquanto parte desse todo. O nosso corpo está existindo nesse mundo. A gente pensar só a segurança das nossas contas, das nossas redes sociais, a criptografia dos nossos arquivos, com certeza é uma proteção. Mas ela não está descolada de todo o resto da realidade. A gente pensar a segurança como um todo, pode ajudar a gente a tomar decisões mais realistas. E para que de fato a gente esteja mais segura. E não com uma sensação de segurança, que é muito perigosa. A gente achar que está protegida, quando na prática não estamos. Aí entra uma abordagem que eu acho muito interessante para a gente pensar a segurança desse ponto de vista mais geral. Que é a segurança integral ou ainda a segurança holística. A segurança integral visa pensar a nossa vida como um todo. Quais são todos os aspectos que envolvem a nossa segurança e o nosso bem-estar. E a partir disso a gente elabora o que a gente tem que fazer, quais são os nossos planos. A gente analisa o que pode dar ruim e pensa e age a partir disso. Pensa quais são os nossos objetivos, o que a gente quer atingir, o que pode entrar no nosso caminho para atrapalhar a gente. E como a gente evita que essas coisas aconteçam ou se acontecerem, diminui os danos delas. Basicamente isso. Só que em vez da gente pensar só na segurança digital e da informação, a gente pensa a nossa vida como um todo. Beleza, Zé. E aí, como que a gente faz então? Que segurança integral é essa? Que seguranças existem, né? Bom, a gente já sabe de segurança digital e da informação, que provavelmente é porque você está aqui nesse canal. Mas como a gente pode ir além disso? Vamos pensar na nossa vida. O que a gente tem de coisas que afetam a nossa segurança no nosso dia a dia? A primeira e mais básica é o que o nosso corpo precisa para continuar existindo, continuar vivo. A gente precisa de comida, a gente precisa de água. A gente está falando de segurança alimentar. Infelizmente, apesar de serem coisas tão essenciais, comida, água, e a gente tem abundância, a gente ainda tem muita gente que sofre de insegurança alimentar, que é um nome chique para a fome. Mesmo tendo comida sobrando por aí, estragando em supermercado, a gente ainda tem gente que não tem comida simplesmente porque não tem um papel moeda para comprar ela. A gente tem também a nossa segurança física, a segurança do nosso corpo, garantir a nossa integridade física, que a gente não sofra ameaça, que a gente não sofra de violências. Como a gente vai se proteger? Pode fazer uma arte marcial, aprender defesa pessoal, treinar corridas se precisar correr, ter uma rede de apoio, por exemplo. Nas nossas casas ou nos lugares que a gente trabalha, a gente pode pensar em segurança patrimonial, segurança dos edifícios, dos locais. Como que a gente faz para proteger casas? As pessoas fazem o que? Colocam muros, grade, cerca elétrica, alarme, e botam o cachorro para latir, se entrar alguém, tem o guardinha que passa na rua... Ih, tem tudo quanto é tipo de coisa para aumentar a segurança, várias camadas ali. E aí as coisas estão todas conectadas. E se, por exemplo, você tem seu computador super criptografado, mas você foi ao banheiro e alguém invadiu a sua casa e pegou lá seu computador desbloqueado, descriptografado, com acesso a todos os seus arquivos. Então uma coisa não está descolada da outra. A gente pode ir além também. Vamos falar de segurança jurídica, segurança contábil, a gente não estando em dia com as leis, cumprindo alguma determinação do Estado, a gente está sujeito a pagar multas ou até sofrer penas de restrição de liberdade. Então é importante a gente saber quais são as nossas obrigações para a gente evitar prejuízos e surpresas no futuro. Que coisas sejam usadas contra nós. Conhecer essas ferramentas é importante para isso. Podemos falar também, sei lá, de segurança financeira. Se a gente não tiver dinheiro, você não paga o aluguel, se não tiver aluguel, você vai para a rua, em última instância, você não consegue comprar comida. Então faz parte da nossa segurança também a gente ter grana para conseguir viver nessa nossa sociedade em que a grande maioria das coisas precisa de dinheiro para ser compradas. Tá, tudo isso é muita coisa, eu sei. Se a gente for parar para pensar em tudo, a gente não vai chegar em lugar nenhum e talvez a gente fique paralisado, que não é o que a gente quer. O nosso objetivo é pensar a segurança de forma estratégica, voltada para as nossas ações, para possibilitar que a gente continue fazendo o que a gente acha que a gente tem que fazer nesse mundo. Então a primeira coisa para a gente ter essa abordagem estratégica é definir para que a gente quer segurança, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso fim. A partir disso a gente consegue pensar, tá, eu quero fazer tal coisa. Por exemplo, eu tenho um grupo online de pessoas aqui, a gente conversa de forma anônima. Qual é o nosso objetivo? Continuar conversando de forma anônima, trocando informações, criar uma comunidade, não sei o que lá. Como que eu vou fazer isso? O que eu quero proteger? Eu quero proteger a anonimidade das pessoas, quero que as pessoas fiquem confortáveis nesse espaço que a gente está criando. Ou, por exemplo, faz parte de um movimento social de reivindicação por moradia. A gente ocupou um prédio. Qual é o nosso objetivo? A gente quer manter a ocupação, manter a integridade física das pessoas que estão ali reivindicando seu direito para uma moradia. A gente não quer cair em armadilhas jurídicas para que o nosso movimento possa ser criminalizado. A gente não quer que o celular de alguém ali seja capturado e revele informações que podem prejudicar o movimento. Então, a partir de uma situação mais concreta, a gente consegue delineando melhor o que pode acontecer. O que a gente quer proteger? O que pode dar ruim? Quem são os agentes envolvidos, tanto a nosso favor quanto jogando contra? Aí fica mais fácil do que de um ponto de vista muito generalista. Uma vez que a gente define o que a gente quer proteger, qual é o nosso objetivo, quais são os possíveis riscos, o que pode dar de errado, a gente tem que pensar como que a gente vai se proteger, quais são as medidas que a gente vai adotar e como a gente vai colocá-las no nosso dia a dia. Porque isso é importante. As medidas, a gente tem que colocá-las no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente vai sair de casa, qual é uma prática cotidiana? Trancar a porta. Isso tem que ser um hábito, tem que ser um negócio cultural. Porque se você esquece de trancar, a pessoa pode vir e entrar. Uma prática de cultura de segurança, por exemplo, num coletivo, num grupo. A gente vai pro bar e não conversa de assuntos sensíveis no bar, de coisas que a gente conversou em reunião no bar. Você sabe quem tá na mesa do lado? Você sabe se é uma pessoa que não gosta de vocês e tá ali só ouvindo, tá ali pegando o nome das pessoas? Você não sabe quem é. Então isso é uma coisa também que vai na nossa cultura, é no nosso dia a dia. Não é uma prática só ali que a gente vai colocar e vai resolver os nossos problemas. O ideal é aos poucos a gente ir inserindo na nossa mentalidade, na nossa forma de agir as coisas, a nossa percepção de segurança. Não a percepção pronta, mas a forma como você, como seu grupo, encontrou pra lidar com isso, pra potencializar as suas ações no longo prazo, principalmente. Podemos falar também de acordos. A gente pode fazer acordos entre nós pra favorecer isso. De não conversar essas coisas sensíveis em lugares públicos. Quando for sair pra alguma ação, por exemplo, pra algum evento, não ir sozinha. Ou compartilhar a localização com outra pessoa, falar pra onde foi. A cada X tempo, dar a informação de como tá. No campo digital e dar a informação, por exemplo, todo dia eu atualizo meus computadores, celulares, tá tudo atualizado. Faço backups periódicos das senhas, backups periódicos dos arquivos importantes. Então são práticas que a gente vai integrando na nossa vida, que depois de um tempo você nem percebe mais o que você tá fazendo. Vira um negócio natural. E esse é o objetivo. Fazer virar um negócio natural, cotidiano, através da repetição. Que a gente não tem que ficar pensando tanto nisso. Tanto pra correr menos riscos da gente esquecer, mas também porque o objetivo não é ser um fardo, um negócio que vai ficar gastando o nosso tempo. A segurança é pra ajudar, gente. Não é pra ficar torrando a nossa paciência de, putz, que saco, tem que fazer essas coisas. Não. É pra ser um negócio que vai se adaptar às nossas rotinas. Por isso a gente fala de cultura de segurança. Tá, então a gente quer pensar a segurança de forma estratégica pra potencializar as nossas ações. E a gente também não quer pensar a segurança só digital e da informação, mas ter uma abordagem de segurança integral. E tudo isso visando desenvolver uma cultura de segurança, tanto interna, pessoal, quanto do seu coletivo, da sua organização, do grupo do qual você faz parte. Como que a gente tira tudo isso do papel e passa pra prática? A gente tem que pensar medidas que vão garantir a nossa segurança. O que a gente vai ter que fazer de fato, né, concreto no nosso dia a dia? Pra nos ajudar a pensar o que a gente vai fazer de fato na prática, a gente pode usar dois princípios muito legais. E que provavelmente já estão no seu dia a dia aí e você nem sabe disso. Primeiro é o bom e velho princípio da precaução, que é melhor prevenir do que remediar. Uma vez que o negócio ruim acontece, você não tem muito o que fazer. Você consegue correr atrás do prejuízo, mitigar os danos depois que já aconteceu. Mas a gente tem que ser proativo. A gente tem que pensar antes de acontecer como a gente se precaver. Precaução. Antes de acontecer, a gente tem que tomar medidas pra caso aconteça, sejam menores os danos ou o que a gente espera é que não aconteça esse cenário ruim. E como que a gente faz isso? A gente faz isso colocando camadas de segurança. A gente coloca uma barreira atrás da outra. Furou a primeira barreira? Tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta. A gente vai colocando uma barreira depois da outra pra aumentar o nosso nível de segurança. Porque às vezes você coloca um cadeado só não dá certo, né? Você coloca só a sua senha e a sua senha vaza. Você tem a autenticação em duas etapas, uma outra camada de segurança. Esses dois princípios juntos vão ser bastante importantes pra que a gente não caia numa falsa sensação de segurança. Que a gente acha que tá protegido, mas na verdade não está. Que é uma coisa bem perigosa. Você achar que tá em segurança e quando na verdade você não tá. Sabendo tudo isso então, esses dois princípios vão ajudar bastante. Eles vão estar presentes em todas as etapas de tudo que a gente planejar em fazer no sentido da segurança. Todas as nossas estratégias sempre vão levar em conta esses dois princípios. O princípio da precaução e a segurança em camadas. Colocando camadas de proteção pra aumentar o nosso nível de segurança. Tá, e o próximo passo? O que a gente faz depois disso? A gente já sabe o que a gente quer proteger e que a gente quer uma abordagem integral. Pensando nos diferentes aspectos pra potencializar a nossa ação. Não só pra ficar na protetiva. A gente quer uma segurança que vai nos dar elementos pra gente continuar agindo. A gente sabe os princípios que são importantes pra gente pensar a segurança. E como que a gente vai colocar isso em prática? Conseguir implementar uma segurança de forma estratégica pra potencializar as nossas ações. A gente pode fazer isso de uma forma intuitiva. Provavelmente você já faz isso. Uma outra abordagem é fazer disso um processo mais estruturado. A gente pode pensar, fazer uma análise de contexto. Pensar quais são os principais ataques possíveis. Quais são os riscos. O que isso pode acarretar. E a partir disso ver, bom, isso aqui é o que pode prejudicar mais. O que a gente faz pra ou impedir ou reduzir os danos caso isso ocorra. E agir nessas coisas que são os principais vetores de risco ali no nosso contexto. Isso pode ser muito útil pra você, pessoa. Pode ser útil pro seu grupo online, pro seu coletivo, pro seu movimento social. E no próximo vídeo a gente vai falar justamente disso. De como fazer essa análise de contexto. E formular a partir dessa análise planos pra agir. Planos de segurança, acordos de cuidados, protocolos. Sei lá como vai chamar. Isso tem vários nomes. Mas a ideia é essa. A gente vai tentar formalizar um pouco mais. E com exemplos práticos ali do que a gente pode fazer. Quais seriam ataques. E possíveis mitigações pra esses ataques. E é por isso nesse vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal se não for inscrito. Dá um joinha pro algoritmo do YouTube entender e recomendar ele pra mais pessoas. Pra ajudar a gente a espalhar a cultura de segurança e o software livre por aí. E comenta aí embaixo o que te faz sentir segura. O que você já tinha parado pra pensar. O que você nunca tinha parado pra pensar sobre o tema. E nos vemos na próxima quarta-feira com mais um vídeo. Valeu galera. Falou.